Oi, oi, meus sobrinhos! Tudo bom com vocês? De verdade, como que vocês estão hoje? Já quero saber aí, pra vocês deixarem nos comentários, eu quero saber como que vocês estão, tá bom? Pra não perder o costume, já vou estar te convidando, se você é novo aqui no canal, não perca tempo, já se inscreve, ativa o sininho na categoria toda e deixa o seu like, porque isso é muito importante, tá bom? E também seja me acompanhando lá pelo meu Instagram, que é arrobaTiaShell, porque eu tenho soltado muita novidade boa por lá também. Gente, já tô ofegante aqui, como vocês conseguem ver, já estou na rua trabalhando e quero vlogar e mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Só que antes, roda a vinheta! E agora, gente, é exatamente 3h10, a Shelly já tá aqui na rua, ó, com os bolos, tá vendo? Na bandeja, e bora lá, que o dia é longo, vou estar mostrando pra vocês tudinho, tanto das vendas, tá bom? E tudo que acontecer nesse dia, eu vou tentar pelo menos falar pra vocês e vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Tô chegando aqui na delegacia e aí eu vou ver se eu vendo, mas de qualquer forma eu falo pra vocês, tá bom? Então bora lá! Gente, por incrível que pareça, lá na delegacia eu não vendi nenhum, achei até estranho, mas tudo bem, né? Todo dia eu passo lá. Olá, boa tarde moça, bolo geladinho hoje, trouxe novidades. Obrigada. Tá bom, nada. Obrigada, igualmente. Gente, é assim, ó, a gente recebe um não, outro não, mas não tem problema, entendeu? O que a gente tem que fazer é permanecer firme. Vamos continuar. Gente, continuo andando aqui, graças a Deus, já vendi, acho que foi três bolos, um pote, se eu não me engano. E ainda continuo andando, né? Não tô no caminho, ou no comecinho, no comecinho da caminhada ainda, falta um bocadinho pra eu me andar. Já repus a minha bandeja aqui, bora lá, gente. Vamos ver o que vai dar hoje. Gente, mais uma venda feita com sucesso. Foi um de chocadinho pequeno ali no negócio de dentista, sabe? Aí a mulher da recepção pegou um amigo. E agora eu vou continuar andando aqui. Eu tô esperançosa que vai dar certo, gente. Pelo menos vou estar aí com a bolsa mais vazia. E aí, se Deus quiser, aí eu vender tudo, né, gente? Mas vocês sabem que independente de tudo, eu gravo pra vocês, né? O resultado verdadeiro. E tô aqui, ó, com a minha bandeja cheia, porque eu sempre gosto de andar com a bandeja cheia, assim, pra pessoa ter opção de escolha, entende? Aí eu trouxe novidade hoje, que eu sempre aviso. Gente, oi, boa tarde. Tudo bem? Hoje tem novidade. Mesmo se a pessoa nunca me viu na vida. Eu sempre falo da tal novidade, porque prende a pessoa, pelo menos, me ouve mais um pouquinho. E é o de brigadeiro trufado com brigadeiro de maracujá. Gente, parei aqui, ó. Tô sentada num murinho pra repor os bolos, que graças a Deus eu vendi mais um cantinho ali na avenida. E agora eu vou subir a avenida maior que tem ali, que é bem o centro, sabe? E a dica que eu dou pra vocês, porque tem gente me perguntando quais são as áreas mais estratégicas que eu uso pra venda, né? E é realmente o centro, gente, o povão. Porém, uma estratégia que eu tenho usado muito, tipo, muito aqui, por exemplo, sabe aquela avenida que tem um monte de lojas? Tanto na rua direita como da esquerda, tá cheio de loja? Então, entre uma rua ou outra, sempre tem umas lojinhas espalhadas. E é exatamente nessas lojas que eu entro, né, nesses comércios, que eu consigo fechar umas vendas por conta que as pessoas não passam ali. Então, além dessa estratégia de usar o centro mesmo da minha cidade, eu uso esses comércios mais espalhadinhos em ruas, porque eu sei que ali o pessoal não entra, então eu faço questão de passar ali mesmo, tá? Agora eu vou... repus aqui, ó, a minha bandeja. Tá vendo? E vou continuar, gente. O tempo tá um pouco... eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, o tempo tá exatamente assim. Pra lá tá muito cinza, querendo vir uma chuva. E pra cá, ó, como que tá? Super aberto, tá vendo? E pra lá é onde que eu moro, né? Aí eu vou correr pra conseguir trabalhar. Gente, mais uma parada pra repor bolo aqui na bandeja, né? E eu consegui fechar mais uma venda, gente. É de um rapaz que ele é muito engraçado. Quando ele me vê, ele praticamente fode. Coloca a mão no rosto, tenta se esconder, faz o máximo, assim, pra não comprar o bolo. Mas eu fico ali na maior insistência, né? Eu vou vender, eu vou vender. Aí fica apresentando sabores, tudo mais. E no final das contas, gente, ele compra, mas compra no arrependimento. Que é muito engraçado, mas é muito legal, gente. Porque nessa forma, quando a gente vê que a pessoa não quer... Tipo assim, a expressão não quer, mas a barriga quer muito, é muito engraçado. Aí é a maioria das vezes, gente. Acho que foi só uma vez que eu não consegui vender pra ele. Porque todas as outras vezes é desse jeitinho. E aí eu mais uma venda concluída, graças a Deus. Gente, mais uma paradinha que eu fiz ali. Pra poder estar repondo os bolos. Bora lá, gente. Vou continuar aqui. Porque agora eu só tô com esses bolos que estão na bandeja. A bolsa tá vazia, vazia. Vou atravessar aqui pra pegar os comércios. E aí eu vou atualizando vocês, tá bom? Pra quem não sabe... Opa, obrigada. Pra quem não sabe, os bolos maiores aqui são 10 e os menores aqui são 5. Eu tô aguardando. Olá, tudo bom? Bolo geladinho hoje, moço? Trouxe novidade. Trouxe novidade. Bolo gelado. Ó, gente, mostrando. Peraí, se não sei. Eu tenho de prestígio. A novidade hoje é esse aqui, ó. De maracujá. Brigadeiro de maracujá com brigadeiro trufado. Aí eu tenho sensação. Aí prestígio, todo brigadeiro. Chocolinho. E sensação. Ó, tá à vontade. Pra escolher, pra ver. Tá todo geladinho. Deixa eu dar uma olhadinha com ele ali. Tá certo. Tá bom. Gente, mais uma venda. Na verdade, foi três bolos pra conseguir vender. Fechada com sucesso. E aí vocês não acreditam. O bolo que tava semi-encomendado. Tipo assim, a mulher falou assim, ah, e quando você tiver de brigadeiro, me traz aí. Coloquei o brigadeiro na bandeja. O homem foi em cima de brigadeiro. Eu falei, eu não acredito. Vendi pra ele. E aí eu vou ter que fazer outro brigadeiro pra poder passar lá na loja e vender pra moça. Ah, vou deixar pra outro dia. Não vai ter jeito. Aí tô aqui, gente. Vou mostrar pra vocês a bandeja. Agora, ó. Tá vendo? Só tô com somente esses. E vamos continuar. Gente, continuando andando aqui, né. E eu acabei de receber uma encomenda pra amanhã. De três bolos num pote. Dois de ninho com morango. E um de maracujá. Eu acho que é isso. Maracujá com brigadeiro trufado. Mas eu anotei tudo direitinho pra depois eu não esquecer, né. Aí eu... Depois eu venho pra casa. Produzir esses bolos. Pra poder estar entregando amanhã. Que é um dia que eu não trabalho na rua, né. Então eu falei pra ele que eu ia estar fazendo a entrega do bolo pra ele e tudo mais. E é isso, gente. Vamos continuar. Vou parar aqui pra repor. Gente, vim daqui pra atualizar vocês. Tava ali, né, trabalhando. Agora já não tô mais na avenida, né. Vim descendo aqui essa rua. E aí eu resolvi ir um pouquinho ali pra praia pra poder orar um pouquinho. Pensar um pouquinho e agradecer a Deus por esse dia. Porque olha só o que tem na bandeja. Graças a Deus, gente. Vendi todos os bolos. E sobrou esse aqui pequenininho de prestígio. E aí já vai dar 5 horas. Se não for, já 5 horas da tarde. Falei assim, ah, não vou ficar andando somente com um bolo na bandeja, né. Eu vou pra casa. Eu guardo esse bolo. E aí eu recebi uma mensagem de uma... De uma vizinha, né. Que ela tava querendo 3 bolos. Então eu já vou guardar esse aqui. E quando chegar em casa eu monto mais 2 pra ela. E se ela quiser de outro sabor, enfim. Eu vejo ali direitinho. E monto pra ela os sabores que ela vai querer. E aí é isso, gente. O meu dia de hoje, graças a Deus, tô muito feliz. Comecei o dia um pouquinho... Muro cuchu, que eu falo, né. Muito pensativa. Hoje foi um dia que eu acordei muito pensativa. Muito... Intensiva, que fala, né. Gente, eu não sei se vocês estão... Vem do vento aí, mas é porque eu tô chegando perto da orla. E aí fica esse vento, ó. Vim pra cá pra melhorar um pouquinho. E eu tava muito assim. E hoje, gente, graças a Deus, mais uma vez, o Senhor me honrou. Tô voltando aí, vamos dizer assim, com a bandeja vazia. Acabou ser vazia. Só tô com esse bolo. Mas será vendido. E é isso, gente. Tô muito, muito feliz. Mostrei pra vocês mais um dia. Quero finalizar esse vlog, né. Esse vídeo aqui pra vocês. Mostrando uma beleza. Uma das maravilhas de Deus. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ah, e uma coisa muito importante, tá. Eu tenho recebido algumas mensagens de inscritas, seguidoras, com bastante dúvida. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero juntar todas as dúvidas de vocês e fazer um vídeo. Então, aproveita. Se você ficou com algum tipo de dúvida, que quer que eu traga aqui, conversando com vocês, que eu acho que é melhor do que escrito por mensagem aqui nos comentários, deixa sua dúvida aí embaixo. E aí, depois eu venho, seleciono as perguntas. Agora, você deve estar sentindo aí, deve estar fazendo muito vento, né. Muito barulho. E eu seleciono as perguntas de vocês e faço um vídeo bem bacana, conversando e tudo mais com essa minha vida aí de prendedora, né. Vendendo os bolos. Então, como eu tava falando, gente, eu vou selecionar as perguntas de vocês, tá bom? E vou fazer um vídeo respondendo vocês. Então, aproveitam, tá, aproveitem. Deixa nos comentários aí a sua dúvida de preço, de valor, como eu faço, como eu produzo, como, se por acaso, se eu não vender o bolo, o que que eu faço. São umas perguntas frequentes que eu recebo. E aí, eu vou montar um vídeo bem bacana pra vocês, explicando tudinho, tá bom? Se não for uma live também, eu só sei. O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários também. Gente, então é isso. Praticamente, tô com o vídeo finalizado. Já guardei o bolinho aqui na bolsa, ó. Tá? E agora, como eu falei pra vocês, eu vou ali pra praia, né. Não vou mergulhar, não é nada disso. Eu vou sentar ali e aí eu vou ter um momentinho ali e depois eu estarei indo pra casa, tá bom? E aí eu quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa maravilha de Deus. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, me acompanhar lá no meu Instagram, que é arroba tchelioficial, tá bom? Muito obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui. Fico muito feliz, tá bom? Se você também tá se inspirando através do meu trabalho, fico mais feliz ainda. E eu vou mostrar um pouquinho, tá bom, meus sobrinhos? Então é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!